Música Como vou dizer que não te amei Se eu ainda penso em você Se eu ainda tenho a ilusão De encontrar pra nós a solução Como vou dizer que te esqueci Se eu não aprendi a te esquecer Se eu não consigo mais dormir Sonho acordada com você Mesmo sem querer vou lembrar Coisas impossíveis de apagar É pra mim difícil entender A vida sem você Mas se você diz que não me quer Mas eu não consigo te deixar Faço tudo que esse amor quiser Pra você ajudar Vida minha, vida minha Tá acabando de dar Como posso me enganar Fingir que não te amo Vida minha, vida minha Não me deixe agarrar Logo quando eu mais preciso de você Diz pra mim que não deixou de me querer Diz pra mim que não deixou de me querer Vida minha, vida minha Dói se você diz que não me quer Mas eu não consigo te deixar Faço tudo o que esse amor quiser Pra você ficar Vida minha, vida minha, meu amor, te amo Eu não posso me enganar, fingir que não te ouro Vida minha, vida minha, não me deixe agora Quando eu mais preciso de você Vida minha, vida minha, meu amor, te amo Eu não posso me enganar, fingir que não te amo Vida minha, vida minha, não me deixe agora Quando eu mais preciso de você